Me conta como vão as coisas. As coisas estão indo mal, dona Natália. Não soube nada do seu marido? Não, e eu acho que não vou voltar a saber desse homem nunca mais na minha vida. Pessoas cheias de dinheiro como o seu marido não sabem o sacrifício que a gente tem que fazer pra conseguir uma casinha. Vicente, você não tem ideia da minha situação atual. Peraí, deixa eu terminar, por favor. A minha baixinha e eu, nós nos sacrificamos durante muitos anos, juntando cada centavo com a esperança de ter um lugarzinho, de ter o nosso lar. Eu entendo o que está passando. Não, eu não acredito que possa entender o sonho e principalmente o empenho que a minha esposa pôs em cada canto daquela casa. Vicente, realmente eu quero ajudá-los, mas o problema é que eu estou de mãos atadas. Eu não falei isso pra angustiar a senhora, e sim porque eu quero que saiba o que significa essa casa pra mim e o quanto eu vou seguir lutando por ela. Sim, Vicente, agora eu entendo. Você trouxe os papéis? Sim, estão aqui. Olha, é a promessa de compra e venda. Algum problema? Sim, essa não é a minha assinatura. Como não é? Não é porque as escrituras dessa casa estão no meu nome, mas eu... eu nunca assinei esse documento. Como assim? O Adriano te vendeu sem meu consentimento. Falsificou a minha assinatura. Olha só, você não sabe o quanto eu lamento. Meu marido enganou muita gente e entre todas essas pessoas estamos você e eu. Pois é, mas eu paguei metade dessa casa de uma vez só. Vocês têm o meu dinheiro? Não, não, não. Eu nunca recebi um centavo desse dinheiro. Mas eu tenho esse documento e esse papel vale, senhora. Olha só, Vicente, eu repito, esse contrato não tem valor legal. Essa não é a minha assinatura, Vicente. As escrituras da propriedade continuam no meu nome. Diante da lei, eu sou a dona da casa onde você está vivendo. Pode ser direta comigo. Tá me ameaçando? Olha, eu já disse uma vez e eu vou repetir. Ainda não nasceu a pessoa que vai tirar a casa de Vicente Ramirez Pérez. Você precisa ficar calmo, por favor. O que é que eu fique calmo? Por favor. A senhora não sabe o que é estar a ponto de perder o patrimônio do próprio filho. Eu entendo mais do que você imagina. Acabaram de me despejar da minha casa. E jogaram minhas coisas na rua como se minhas filhas e eu fôssemos delinquentes. Ah, é a mesma coisa que quer fazer comigo? Vai me jogar na rua? Então vai em frente, vai em frente. Por bem, eu dou até a roupa do corpo, mas por mal, não vai gostar de me conhecer. Nem assim, mas nem um pouquinho. Peraí, agora é você que está me ameaçando. Se ficar calmo, nós podemos conversar de outra forma. Não vamos chegar a lugar nenhum. Senta aí. E eu quero que uma coisa fique muito clara. O fato dessa casa estar no meu nome foi a única coisa que salvou você de não ser despejado como eu fui, Vicente. Porque todas as propriedades do Adriano Cantu já foram embargadas. Se você pensa que eu vou ser tão cruel a ponto de te jogar na rua... Não, você está muito enganado, Vicente. Mas nem com o meu pior inimigo eu seria capaz de fazer uma coisa dessa. Tá, mas tem que entender também, não precisa se estourar. Não, mas você também não precisa se estourar, como você disse. Vicente, eu quero te ajudar, mas eu preciso que as coisas fiquem claras. Sim, mas... E como podemos resolver isso? Assinando um novo contrato de compra e venda, mas dessa vez só entre você e eu e, obviamente, assessorados por um advogado. Mas e a grana que eu já investi? Eu vou perder? Não me diga que eu vou pagar duas vezes pela mesma casa, porque isso eu não aceito. Não, 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 Vicente. Essa quantia que já deu de entrada, eu não vou te cobrar. Agora você só vai me pagar a outra metade, a que me deve. Não, mas isso também não é justo pra senhora. Vicente, esse não é o único erro que eu estou pagando, por ter me casado com um homem que me enganou em todos os sentidos. E eu me incluo nessa. E como disse agora há pouco, nos enganou. Não, na verdade eu fui na onda achando que tinha feito o negócio da China e nem ao menos investiguei nada. É, eu me empolguei e aí me joguei feito um doido de uma ponte na compra dessa casa. Eu imagino, Vicente. Mas e aí, o que você achou da proposta? Assim eu saio ganhando, mas tem que ser uma coisa justa pra nós dois. Eu também não quero deixar a senhora sair perdendo. Então, o que acha, se dentro de tudo que eu já paguei, da entrada e das prestações, a gente dividisse? Isso mostra o seu caráter, Vicente, mas... Não precisa. Eu... Acredito que algum dia eu vou recuperar tudo o que perdi, mas vai ser com o meu próprio esforço. Olha, você me pagando o que deve já é mais que o suficiente. Bom, como quiser. Olha, a única coisa que eu não quero é que tomem a minha casa. Eu garanto que não vão tomar. Eu agradeço a senhora, obrigado. Natália para os amigos, Vicente. Tudo bem, Natália. É só me dizer em que conta eu continuo depositando as prestações. Vicente, em nome de quem está essa conta onde você depositava? Olha, eu não faço ideia. É que os carneios têm apenas os números anotados e o nome da financeira. Será que pode me dar uns desses recibos? Eu te prometo que devolvo assim que acenarmos o contrato. Claro, por que não? Espera aí. Espera aí, espera aí. Ah, tá aqui. Tá aqui. Ai, que bom, Vicente. Muito obrigada. De nada, Natália. E eu digo isso de coração. Porque tu deixaste a tua luz no meu coração e já não se apaga. Tomaste as horas de meu reloj por a madrugada. Porque tu te quedaste em meu alma. Tu és minha fortuna. Minha fortuna é amarte.